Posso mostrar agora pro chat o que você fez, Gaeski? Posso? Olha o que o Gaeski acabou de fazer, guys. O Gaeski jogou 89 dólares, deixou até 5.99x e ganhou uma M9 Lory. Gaeskizão, o seu coração deve ter saído pela boca. Guys, agora vamos profitar, velho. Vamos profitar. Eu estou aqui agora, nesse exato momento, pra fazer um profitezinho pica. Estou aí, Joe, aqui no CS Feio, com 500 fucking dólares pra gente profitar, irmão. A gente tem que fazer esses 500 virar mil, é a meta. A gente vai tentar usar aquela famosa estratégia feita por apostadores profissionais, que se chama Martingale. Perdeu, dobra. Pô, a gente perde tudo, a gente chega nos mil, deixou? Quem quiser entrar aí no CS Feio, o link tá na descrição. Clica aqui em Depositar, utilize o Secret Code Saulo, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além disso, utilize o Referral Code Saulo também. Mas, utilize o Referral Code Saulo. Secret Code Saulo. E aí, aqui tem os métodos de depósito, PIX, cartão de crédito, Apple Pay, Ethereum, TRX, SkinPay, SkinBack. Vamos lá, rapaziada, 500 dólares. Vamos fazer o Martingale, começando com 25 dólares, que eu acho que é o mais safe, tá ligado? A gente joga 25. Perdeu, 50. Perdeu, 100. E a gente vai tentar fazer até 2. Tem como fazer o Martingale aqui, tem como fazer o Martingale na roleta também. Igual agora, perdemos, né? 50 até 2 de novo. Porque se a gente ganhar, a gente ganha 100. E no total, a gente apostou 75. Então, a gente vai sair com uns 25 de lucro, de qualquer forma. Então, independente do valor que a gente for aumentando, o lucro sempre será o mesmo. Deu certo, estamos 25 dólares de lucro. Agora, a gente joga os 25 de novo. E assim, a gente vai indo até chegar na nossa meta de 1.000 dólares. Esse site, o CSFAIL, é um novo site. É muito bom o site, tá? Inclusive, o último vídeo que eu postei no canal do site, eu consegui fazer 200 dólares, virar 800 dólares. Foi isso, né? E o Gaben tá correndo, hein? Imagina se eu tivesse deixado 25 dólares até 30 vezes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Perfeito. Mais uma deu certo. Ó, já estamos com 611 dólares. Então, já fizemos 500, virar 600. Bora. Corre, Gaben. Tá, perdemos. O que a gente faz? Joga 50. Dá merda se vier uma sequência muito grande de menos de 2x. Mas, graças a Deus, não tá acontecendo isso. E é bom também sempre colocar um limite. Um limite de perca, ok? Fiz o martingueio. Meu limite é quanto? 4 rodadas? Então, se eu perder 4 rodadas, eu paro, expiro e fico suave, entendeu? Quando acabar o saldo... Tem gente que vai no martingueio até o final. Vai no martingueio até o hippie. Sempre você tem que deixar um pouquinho, respirar, tomar um banho, esfriar a cabeça e depois tentar recuperar o dinheiro. Ó, agora, ó. A minha aposta agora, pro martingueio dar certo, eu vou ter que apostar 100 dólares. Ó, voltei pra 500. Qual é o certo? 200. Eu fui de louco. Puta merda, é isso? É isso, é isso, é isso. Voltamos pra 700. O que eu fiz agora, gás, talvez não fosse o certo. Mas é a estratégia que a gente adotou pra fazer agora. Mano, imagina se eu deixo esses 200 dólares até 10 vezes. Safe. Ó, agora deu merda? Se der ruim essa, eu vou esquipar a próxima e vou num crash alto na sequência. Tá? Se der ruim essa, eu vou no 10. Deu ruim. Vamos só testar essa nossa teoria. 3.93, tá? Não foi tão alto. Tô metendo louco, eu tô me... Nossa, 1.00. A gente já viu que o martingueio aqui é a boa, viu? Ó, não tô com confiança que isso daqui vai dar bom. Eu tô fugindo da estratégia, eu sou um mula. Tá, voltamos pra 500, gás. A gente tava com 700. Eu ia mandar 100zão, velho. Mandei só 25. Puta, por que que eu não mandei 100zão, velho? Caralho, mano. O crash daqui é sensacional, irmão. É sensacional. Olha só, todo mundo ganhou... Ah, tem uns caras aqui com 1 dólar que ainda não tiraram, não. Tirou agora também, ó. Crash, mano, tem 1 ponto, tá? Se você for cardíaco, nem brinca. Nem brinca se você for cardíaco. Dá pra tirar no manual, né? Dá e não tem delay. Vou dar um exemplo agora pra vocês de manual, ó. Mandei 100 dólar. Tirei no 1.5, tá vendo? Manual, você clica, não tem delay nenhum. Perfeito. Mas agora eu tô confiando num 5x, viu? Faz muito tempo que não vem o 5, ó. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Mano, eu vou confiar 50 dólares num 5. Três ruins, velho. E duas muito ruins, inclusive. Puta, eu ia parar no 4, velho. Eu até coloquei o mouse em cima. Eu não vou ver, velho. Caralho. É isso? Voltamos pra 500. Foda-se. Burra, porra. Perdi mais 100, velho. A gente na estratégia também, guys. E aumentando. Perdemos no 2x, a gente joga no 3. Ai. Puta merda. 800 dólares, guys. A gente precisa de mais 200, né? Então vamos. É agora, pra bater os mil. Pra bater os mil. Vamos, Gaben. Eu quero mil, Gaben. Eu quero mil. Vamos. Vamos, Gabenzinho. Corre. Corre, filho de... Vamos, Gaben. Vamos. 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 Vamos, Gaben. 1.000 dólares. Tá lá. Tá lá. 1.000 dólares. Chama. Olha, ó. No. Ai, 1.000 dólares. Uma carambitiga, uma dople. Guys, esse horário pra retirar a skin não é muito legal. Eu vou tirar às 5 da manhã. Porque 5 da manhã lá na Rússia é um horário mais decente. Que aí chega mais rápido. Eu já tô sabendo dos macetes do site, mano. Às 5 da manhã até às 9 da noite. Safe. De madrugada não é muito legal, não. Quem quiser depositar, guys, Secret Code, Saulo, S-A-U-L-L-O, Referral Code, Saulo, S-A-U-L-L-O. Naquele pick, CS Feio. Dá pra fazer bastante skin de CS aqui no CS Feio, fechou? Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu vou indo nessa, ó. Um beijão do Saulo pra todos vocês, gente. Fui. Tamo junto, beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho